Olá, meu nome é Thalita, eu sou professora da UESB, sou formada em Engenharia de Alimentos e dou aula no campus de Itapetinga. Estou aqui como representante do Núcleo de Permacultura Sete Cascas, que trabalha dentro do próprio campus com uma proposta de interagir diretamente com a comunidade. Agrotóxicos basicamente são elementos, produtos, utilizados tanto na flora quanto na fauna, então de uma forma bem genérica para que impeça o aparecimento de doenças, seja de fungos, de ácaros, para combater insetos ou até mesmo para impedir que plantas que não sejam daquele interesse apareçam e para combatê-las. Se entende como agrotóxico também defensivos, agrícolas ou agroquímicos, que incluem também fertilizantes, adubos, mas que está incluído também agrotóxico. Se a gente voltar na história, o marco inicial para o uso de agrotóxicos, enquanto elemento mesmo, foi na guerra. Durante a Primeira Guerra já começou, durante a Segunda Guerra. E o primeiro elemento foi o DDT. Ele não foi usado como esse propósito, mas um pouco mais para frente se percebeu sua grande capacidade de inseticida, daí que surgiu também o termo dedetização do elemento DDT. E teve uma grande repercussão porque ele combateu um inseto que provocava malária, então para a população isso fez muito bem. Só que o seu uso como única solução, como único propósito para salvar as lavouras, para salvar a agricultura, inclusive para direcionar como uma forma de combater a fome, fez com que seu uso aumentasse em grande escala. E dessa forma, a utilização e aparecimento de outros elementos aos poucos. Porém, também, a Revolução Verde foi o que fez o boom, se a gente pode dizer assim, para que os agrotóxicos tomassem muita forma e aumentassem de uma forma muito exponencial a sua utilização. Aqui no Brasil aconteceu na década de 60 até a década de 70. E mais para frente, junto com a utilização de sementes transgênicas, fez com que essa associação fosse meio que extremamente necessária, já que tinham transgênicos que precisavam desses agrotóxicos. A grande preocupação do uso de agrotóxicos, inclusive de maneira tão intensa, está sendo muito preocupante. Primeiro, para a nossa saúde, propriamente dita, porque entre diversos outros fatores, eles são altamente cancerígenos. O grande problema é porque é preciso ter um estudo com pessoas comprovando que ele foi cancerígeno. O elemento sozinho já é comprovadamente cancerígeno. Por exemplo, o glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no Brasil. Inclusive, a sua utilização aumentou tanto. Por exemplo, em 10 anos, a quantidade diária utilizada para a agricultura aumentou 30%. A porcentagem de utilização do glifosato aumentou 200%. Então, acho que naturalmente a gente já se estranha uma quantidade enorme de um produto químico na nossa comida. Para o meio ambiente, é igualmente preocupante, porque ao utilizar, os agrotóxicos são pulverizados, aplicados diretamente na lavoura, seja por via aérea ou por via direta. E podem ir, tanto através da chuva, ser levados para os cursos de água, como podem ser infiltrados pela terra. Inclusive, pode causar danos diretamente para quem planta, porque está ali aplicando. Mas não só para quem planta, para os consumidores, que não estão ali na região de plantio, mas que também acabam sendo contaminados por ingestão. E tanto pelos cursos de água, quanto no próprio alimento, mas também porque ao utilizar um componente que vai matar, por exemplo, plantas indesejadas, fungos e insetos, ele pode prejudicar qualquer tipo de inseto, qualquer tipo de fungo ou micro-organismos. Então, tanto, inclusive, micro-organismos presentes no solo, que são importantes para a regeneração da flora, de maneira geral, e da fauna brasileira. A gente sabe o grande problema que a gente tem com desmatamento, com redução da área verde no Brasil. As propriedades ainda não têm todas uma porcentagem mínima de área verde e de área preservada. Então, esse uso de agrotóxicos desenfreado, inclusive, pode prejudicar que, ao invés de a gente conseguir resgatar as áreas de reserva, áreas de proteção permanente, a gente possa prejudicar a manutenção desses organismos vivos, que a gente pode dizer, de maneira geral, sendo flora e fauna. Esse PL do veneno, ou até pacote do veneno, porque ele foi feito em 2002, mas a partir daí foram anexados vários outros projetos, e por isso virou um pacote do veneno. Ele pode interferir piorando ainda mais essa situação, porque vários órgãos de interesse para a nossa saúde e para o meio ambiente já recomendam a redução do uso de agrotóxicos. Com esse pacote de veneno, o que mais alarma para a gente, que é uma coisa muito simples, que talvez qualquer pessoa diria que seria só uma mudança de nome, justamente de mudar de agrotóxico para defensivos fitossanitários, que, para a população em geral, dificulta a forma de acesso a essa informação. Então, é uma forma que o agronegócio, de uma maneira geral, tenta dificultar para que aumente a propaganda em favor do agrotóxico. Não necessariamente a gente consegue acabar com o agrotóxico de uma vez, e a gente precisa que, aos poucos, ele seja reduzido, porque, realmente, para a economia do Brasil não tem como a gente retirar de uma vez. Mas, para que ele seja reduzido aos poucos, para que tenha políticas, inclusive públicas, que auxiliem isso, a gente precisa garantir que, no mínimo, se mantenha esse nome. E esse pacote do veneno, além de dificultar através do nome, ele tenta flexibilizar as leis, para que a forma como a entrada de novos componentes, de novos agrotóxicos, seja facilitada. Uma alternativa em que a sociedade civil está se organizando é uma campanha puxada pela hashtag Chega de Agrotóxicos para que as pessoas assinem uma petição pelo projeto de lei 6670, de 2016, que é uma política nacional de campanha pela redução de agrotóxicos. várias instituições estão apoiando para que os cidadãos e cidadãs possam assinar essa petição pedindo que essa política seja implantada. Então, é uma política, justamente, de redução, que visa buscar alternativas e formas de plantar e de promover subsídio que as pessoas possam consumir, possam plantar e consumir esses alimentos no Brasil de forma que o uso de agrotóxico seja reduzido. É um pouco complexo e é preciso da participação de todas as pessoas, de todos os cidadãos e cidadãs, para que melhore a política de produção de alimentos no Brasil. De uma maneira geral, interagir os cidadãos com os ministérios, de maneira geral, do governo, tanto para a proteção do meio ambiente, quanto para melhorar o acesso ao alimento para as pessoas, como para melhorar as políticas para quem produz, redução fiscal e apoio técnico, ficaria muito mais fácil de reduzir o uso de agrotóxico, de melhorar a questão ambiental e de melhorar a saúde dos consumidores. É super possível produzir alimentos sem agrotóxicos e já existem algumas pesquisas que comprovam isso em diversos produtos em que são possíveis produzir de uma outra forma, seja através da agricultura orgânica propriamente dita, que é um termo onde a gente já conhece. Um alimento orgânico é um alimento sem agrotóxico. O grande problema do alimento orgânico é o custo dele. Então, não é acessível a toda a população, até porque não tem muitas políticas públicas de apoio aos alimentos orgânicos. É daí que surge o termo agroecologia. Porém, não é uma única alternativa. A agroecologia, ela engloba não só produzir um alimento orgânico, mas também apoiar para que tenha uma sustentabilidade social e uma sustentabilidade econômica para quem produz. Agroecológicos, além de serem orgânicos, de poderem ser orgânicos, também podem respeitar de uma maneira geral uma comunidade. E através da agroecologia, a gente pode incentivar as associações regionais. No âmbito da universidade, nos campos de Tapetinga, GQE e Vitória da Conquista, existem diversas associações que começam a produzir através da agroecologia, fazendo com que seja possível manter minimamente esse equilíbrio com o meio ambiente e ter uma forma de agricultura rentável. E junto com a agroecologia surgem outras propostas. Por exemplo, a permacultura, o nosso núcleo é o núcleo de permacultura Sete Cascas. A gente, quando criou, ficou justamente questionando por que a gente não colocaria de agroecologia. A gente escolheu ampliar um pouco mais, porque a permacultura, assim como a agroecologia, mas além disso, amplia um pouco mais, produzir de uma forma sem agrotóxicos, primeiro de tudo, mas integrando a preservação ambiental, integrando a parte econômica, para que quem produz possa continuar produzindo. Junto da agroecologia e da permacultura pode ser utilizado também um sistema chamado de sistema agroflorestal, que é muito amplo, mas que em geral permite que a gente tenha um consórcio, ou seja, uma parceria entre plantas de grande porte, de médio porte e de baixo porte, por exemplo. Então, um exemplo de sistema agroflorestal é plantar árvores, sejam nativas, e aí auxilia na preservação, nativas ou frutíferas. Plantio de roça, por exemplo, milho, mandioca, feijão, e o plantio de hortaliça, por exemplo. Assim, quem planta tem sempre produtos para fornecer, e quem, o consumidor que recebe esses alimentos, pode ter consciência e pode ter garantia daquilo que ele está recebendo, porque o produtor está logo ali, muito perto dele. Essa parceria, ela sendo possível, facilita muito que a gente tenha garantia do que a gente está consumindo, e garantia de que a gente consiga preservar melhor o meio ambiente. A comunidade que sustenta a agricultura é uma forma de manter uma parceria maior, para que toda aquela comunidade envolvida, ela possa ser beneficiada. Então, é aquela maneira simples que a gente diz o ganha-ganha. Se, em uma parceria, ambas as partes estão ganhando ou estão tendo algum tipo de benefício, é possível que essa parceria se mantenha. Porém, independente se a gente está falando de agroecologia, de permacultura, de sistema agroflorestal que pode englobar a agroecologia, de CSA, de comunidade que sustenta a agricultura, é preciso que essas associações ou esses pequenos produtores que estejam produzindo tenham apoio. Então, até a própria ONU recomenda que um apoio técnico e apoio em forma de tecnologia para que avancem essas formas de produzir, diversificando a produção, e que essa produção seja orgânica, é benefício para todo mundo, é benefício para o meio ambiente, é benefício para o produtor e é benefício para o consumidor. É preciso a gente entender que está tudo integrado. É possível que todo cidadão e toda cidadã contribua sim, de forma que reduza o uso de agrotóxicos. Ou, se a gente ampliar ainda mais, é possível que todos nós possamos contribuir para nos alimentarmos e protegermos o meio ambiente junto. Então, é possível que a gente interaja mais, é preciso que a gente participe mais, esteja mais atento aos projetos de leis que são submetidos. É preciso que a gente acompanhe de maneira mais ativa a política e a gente já está um pouco averso a isso, mas a política, de maneira geral, é assim, através das leis que a gente pode acompanhar. Então, essa é a primeira de todas. A gente, valorizando os alimentos que estão mais perto, valorizando as associações, conhecendo quem produz para a gente, a gente tem mais garantia do que a gente está comendo e a gente pode colaborar, tanto para melhorar a qualidade do alimento, quanto para preservar o meio ambiente. E a gente também pode colaborar. E a gente pode colaborar em relação ao nosso site. E aí 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 Obrigado.